Eita, minha flor! Vem se dá oi. Vem se dá oi, filha. Vem se dá oi. Ah, fala... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal da minha mãe. Ah, eu amo muito a minha mãe. Olá, Brasil! Tudo bem com vocês? Gente, eu já tô aqui de novo sem maquiagem. A gente tá me lembrando rotina. Eu vim aqui todo dia sem maquiagem. Pra vocês, não é tão bom assim, né? Mas pra mim é maravilhoso. Muito mais prático, né, gente? Mas hoje eu tô aqui por um motivo, né? Tô aqui sem maquiagem por um motivo. Hoje nós vamos resenhar sobre essa paleta aqui, ó, da Ruby Rose de corretivo, tá? Com 12 cores. Então, roda a vinheta. Música Como eu falei, ela vai fazer uma paleta aqui. Ela possui 12 cores. Ela tem a parte de correção, né? Vamos dizer assim, que é o verde, o roxo e o amarelo. O verde, ele serve pra cobrir áreas avermelhadas, como espinhas, né? Inflamações, manchinhas vermelhas, né? O roxo, ele cobre tons amarelados e o amarelo, que é tons roxeados, né? Como olheira, por exemplo. Além desses três aqui, que servem pra correção, tá? Tem o iluminador e tem os outros corretivos que servem para qualquer tipo de pele, olha, tá vendo? Ele mescla bastante as cores exatamente pra servir pra todos os tipos de pele, pra ser uma paleta universal, tá? Então, não tem erro. E você também pode fazer contorno, tá? Com ela. Tanto pra sombrear, né? Quanto pra clarear também algumas partes, como o iluminador. O corretivo, gente, né? Essa paleta de corretivo, a textura dela é cremosa, tá? Ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Ele não é um corretivo em pó, não é líquido, tá? É cremoso, ó. Como se fosse uma pomadinha, tá vendo? Ó. Então, hoje eu vou testar, é... Testar junto com vocês, eu nunca usei. Eu vou testar, tanto pra corrigir algumas partes, eu vou usar o amarelo e o verde. E vou usar o iluminador, é um tom mais claro que se assemelha aí mais ou menos o tom da minha pele. E também pra fazer sombreado de contorno, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar com o tom amarelo, né? O amarelado. Eu já basei um primer antes, tá, gente? E aí, a gente vai vendo juntos como que ele fica na pele. Se ele realmente cobre. Eu não fiz o antes, né? Mas eu já achei que cobriu legal as olheiras, olha. Eu tava com a cara bem cansada, né? Já deu uma disfarçada. Tem que ter uma disfarçada boa já. Vou usar o verde. Eu uso com os dedos mesmo, tá, gente? Pra cobrir aí algumas áreas avermelhadinhas. Minha primeira impressão, gente, tá sendo muito positiva pra essa paleta. Vou ser bem sincera. Porque, olha, o verde, ele não fica aquele vertão, aquele troço no seu rosto. O amarelo também é bem suave. Ele cobre bem, mas ele é bem suave. Então, ele não craquela. Não fica juntando, é... Assim, resto de produto, né? Resíduo do produto dentro da sua linha de expressão, tá vendo? Não fica marcadão, aquela coisa pesada. Olha, eu gostei. Aí, agora, eu vou passar uma base por cima pra ver como que vai ficar aí, né? A junção da base, que é um produto líquido, com um produto cremoso aqui por baixo, tá? Gente, ele é bem sequinho. Muito sequinho. Muito sequinho. Terminou de passar a base. Uau! Gente, sinceramente, amei esse produto. Amei, 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 amei. Gente, amei, amei. Reagiu super bem. Nossa, ficou muito suave. O corretivo por baixo que eu usei ficou muito suave. Muito, 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 muito. Lidou super bem com o... Reagiu, né? Super bem. É um produto líquido. Eu gostei. Gostei mesmo. Vou ser bem sincera. O que eu mais gostei foi a suavidade, sabe? Ficou uma coisa suave. Não ficou aquela coisa pesada, é forte. Principalmente quando você usa cor. Eu tenho certo preconceito de usar um corretivo colorido. Tanto que eu nunca usei. É a primeira vez que eu tô usando por causa disso. Porque tem corretivo, por exemplo, tem corretivo que é verde que você passa e fica aquela... Sabe? Aquela pasta, assim, verde no seu rosto. Então, pra você tampar aquilo é muito, muito difícil, gente. Você tá com o negócio verde, entendeu? E esse não. Ele é bem suave. Tanto o verde quanto o amarelo. Eu achei muito suave. Amei. Não acumulou produto na linha de expressão. Ficou uma coisa bem natural. Nossa, gente. Curti muito. Curti muito. Vou ser bem sincera. Curti. Então, corretivo amarelo e corretivo verde aprovadíssimos. Agora, vamos para o contorno. Agora, eu quero ver. Agora, o bicho vai pegar. Porque essa parte é mais complicada. Para o contorno, gente, pro meu tom de pele, eu acho melhor isso aqui. Eu gosto de fazer a marcaçãozinha assim e depois espalhar, tá? Nossa, gente. Espalha super bem. Super bem. Não. Fala baixo. Vamos falar baixinho aí, querido? Vamos falar baixinho? Vamos? Vamos lá. Que você tá trabalhando aqui, querido? Vamos falar baixo. Passa aqui do outro lado. O produto cremoso, né? Ou líquido, ele tende a marcar muito mais do que o produto hipom, tá? Porque ele é mais difícil de espalhar. Porém, esse aqui, eu tô achando ele muito fácil de aplicar. Muito. De esfumar. De ele aterir mesmo na pele, sabe? Nossa. Tô achando maravilhoso. É aconselhável, sempre que você usa um produto cremoso ou líquido, você passar um pouquinho de produto em pó por cima só pra dar uma selada, tá? Pra não ficar... Tipo, não ficar úmido, entendeu? Mas esse produto aqui, gente, ele é muito sequinho. Muito. Muito. O que vocês acharam? Eu achei que marcou, mas ficou bem sutil, ó. Nem vou passar um produto com pó por cima, porque eu gostei do resultado. Agora eu vou fazer o nariz. e agora eu vou usar o iluminador. O iluminador, ele é mais esbranquiçado, tá? E agora, pra finalizar, eu vou usar um corretivo aqui mais ou menos aí no tom da minha pele, que é esse aqui. só pra clarear essa parte aqui. Agora eu vou passar um bruxo só pra dar uma finalizada. E assim, o que eu achei, né, no geral, depois de ter testado, tudo. A textura é cremosa, mas secagem rápida, não fica com aspecto úmido, não acumula produto na sua linha de expressão, é... dá um toque super suave, como eu falei, seco. Então, você não necessita ficar usando um produto em pó por cima daquilo que você já passou, porque ele absorve muito bem na pele, reage muito bem com produto líquido, em cima de um produto líquido, embaixo de um produto líquido, bem sequinho, bem natural. Dá um aspecto um pouco mais profissional, vamos dizer assim, da make, só que ao mesmo tempo super natural. Então, pro dia, nossa, essa paleta essencial, não fica pesado, tá? Não fica com aquele aspecto pesado, por mais que você tenha passado aí um corretivo verde, um corretivo amarelo, um corretivo, né, pra iluminar essa parte aqui, né, abaixo dos olhos. Não fica nem um pouco pesado, super natural. Gostei muito. Além de ser super versátil, porque atende todos os tons de pele. O preço, gente, também vale muito a pena, porque varia de 20 a 25 reais, tá? Depende aí de onde você for comprar, mas o preço gira mais ou menos aí em torno disso, tá? Eu amei, gente, não fica pesado, porque o corretivo, o produto cremoso, você tem que ter um certo tipo de cuidado, porque ele fica mais pesado do que o em pó. Porque o em pó, você passa, mas você consegue espalhar muito mais fácil, entendeu? Do que um corretivo cremoso, um corretivo líquido. Mas, um produto cremoso, um produto líquido. mas esse aqui, eu achei que espalha super bem, adere super bem, fácil de aplicar, fácil de esfumar, sem problema nenhum. E como eu falei, né? Aspecto natural, nossa, eu amei, gente, super suave, amei, 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 amei. Espero também que vocês tenham gostado dessa resenha. Quem já usou esse produto, quem usa, me deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Sua opinião sobre. E é isso, gente, se você gostou, clica em gostei, compartilha, que favorite o vídeo, se inscreva no canal, me deixe sempre sugestões do que vocês querem ver aqui, me siga nas redes sociais, vá até o blog, todos os links estarão aqui abaixo na descrição, ok? Então é isso, gente, um super beijo e até mais. Tchau!